Lívia, você autorizou o Samira a ir neste evento de patinação? Autorizei. Iam todas as amigas do colégio. Achei que não tivesse problema. Fiz mal? Não sei. Mas vou descobrir isto agora. Ô, Nanda, eu já tô indo pro campeonato. Cadê o papai? Tá na caixa d'água, fazendo um favor pra dona Cis. Vem cá. Você não vai lá torcer por mim? Ai, Cristiana, eu quero mais é que você e o Bernardo se estabaquem no chão e todo mundo fique rindo da cara de vocês. Eu também te amo, tá, irmãzinha? Papai também não vai, não? Querida, eu não sei da vida do seu querido paizinho. Se você quiser, sobe lá na caixa d'água e pergunta pra ele. Ah, aproveita, fica lá pra ver se você morre afogada. Tá azeda, hein? Cristiana, como é que você queria que eu tivesse depois da punhalada que eu tomei nas costas da minha própria irmã? Olha aqui como é que eu fico, ó, tremendo. Nanda, Nanda, o que que houve com você, cara? Não sei, Cristiana. Depois que você me traiu, eu sinto um aperto no peito, assim, sabe? Fica tudo... Ai, você tá bem, cara? Me solta, sua traíra. Não encoste em mim, tá? Não dá, não dá, não dá. Não, 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 não dá. Pelo amor de Deus, cara. Ai, meu Deus. Fica bem, calma. Cristiana, Cristiana, eu tô muito mal, cara. Eu acho que eu vou morrer, pelo amor de Deus, me ajuda. Não, não, calma. Me ajuda, cara. Vai ficar tudo bem, calma. Ai, eu tô passando muito mal, minha cabeça tá estourando. Cristiana, pelo amor de Deus, me leva pro hospital, por favor. Calma, Nanda. Não. 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 Calma, calma. Sou eu, calma. Ai, que susto, Bruno. Não faz assim. Nossa, calma, eu não queria assustar. Agora, por que essa paranoia toda? Ah, ainda me sinto meio culpada de estar encontrando com você aqui, assim, às escondidas. Parece que eu tô fazendo algo de muito errado. Nossa, amiga, olha só, você não tá fazendo nada de errado, tá? Põe isso nessa sua cabecinha. Linda, linda, linda. Agora eu preciso te falar uma coisa que eu tava meio incomodada aqui. O quê? Achei que você fosse me dar cana de novo. Não, não. Chega de te decepcionar. Que bom. Que bom que você veio, eu fiquei muito feliz. É, eu também. Apesar de eu estar me sentindo super estranho de estar aqui, eu tô muito feliz também. Habib. Habib? O que é Habib? É querido em árabe. Tá, e também serve pra menina, tipo, minha Habib? Não. Menina em árabe é Habib. É Habib. É. Habib. João Rata. Pai. O que está acontecendo aqui, examina? Não dá, não dá, acorda, 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 irmãzinha, acorda, 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 tá? Quem foi? Você desmaiou, você tá melhor? Não, não tô bem, Cris. Tá tudo preto, cara, eu não consigo abrir o olho. Caramba, Cris, me ajuda, pelo amor de Deus, meu coração tá disparado, me leva pro hospital. Não, 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 não. Caramba, eu vou te levar, calma. Deixa eu chamar o papai, peraí. Um segundo, fica bem, respira. Acho que eu vou morrer, Cristiana. Fernanda Araújo. Não, você é ótima, Cris, você podia ganhar um Oscar. Acho que eu vou começar a fazer teatro. Pai! Pai! É melhor chamar o médico antes, né? Alô, Bia, deu tudo certo. A minha irmã idiota vai me levar no hospital. É, tá, avisa aí no Rocket pra todo mundo que o Bernardo e a Cristiana não vão participar do campeonato. Tá, e depois no colégio eu conto. Um beijo, tchau, senão eu sou a gamonga da minha irmã, pode vir. Tá, tchau. Era tudo fingimento, não?